Depois de eu aprender que eu posso utilizar essa katana aqui, pra fazer que eu desvie de poder, pra ver poderes não né, tiros de armas Bom, agora eu me sinto um pouco mais propício a batalhar contra uma pessoa que tenha uma pistola ou qualquer coisa pra me dar dano, tá ligado? Então, agora acabou a injustiça Caso eu precise e apareça alguém com uma arma, eu vou usar minha katana E bom, nada melhor do que treinar minha katana agora Parece que ali na frente tem alguns membros da manji, então eu queria dar uma olhadinha lá, o que eu posso fazer com essa katana aqui Eu não sou muito em favor de usar katana, mas tenho que aprender né, se eu não aprender nunca a usar uma katana, vou ter problema futuro Pelo que parece, com pessoas utilizando armas aqui em Tokyo Revengers Tokyo Revengers não né, Wind Breaker, Tokyo Revengers é uma mistura de tudo Eu só sei que contra a gang do Raio, eu posso garantir um pouco, eu tenho certeza que a gente vai sair na porrada, então isso é muito tranquilo Agora contra o Ajax, que é um cara sujo, eu não tenho como aguardar nada desse mano, velho, porque ele é um miserável Pra perder não, mano, primeiro, olha isso aqui Então, eu quero testar minha katana contra eles, mano Nossa, caraca, é ridículo de fácil, velho Eu nem preciso de tirar ela da bainha Tipo, caso eu queira Olha só É muito fácil pra mim derrotar qualquer um deles, velho Mano, até a... Cara, literalmente é muito fácil Eu não vou tirar ela da bainha pra derrotar esses caras, velho Eles são da manji e tal, mas eu vou batalhar assim Eles batalhariam no soco contra mim, então eu não preciso tirar a katana Ah, o que tava ali em cima, você já levou já? Já Legal, foi rápido também É, é, ô louco, caraca, a moto dá dano, ela atropela Caraca Ô, louco, agora você tá motorizado Isso aqui é irado, hein Ô, cru-tipa, caramba isso aqui, mano Olha só Ô, louco Ô, pra achar uma jacks aqui vai ser fácil, hein Vamos dar um rolê nas ruas no início Só pra gente ver se a gente acha alguma coisa É, por aqui não tá Tá, beleza É, pra frear é bem fácil Tá, membro da Valhalla Cara, a moto é bem útil, hein Eu não sabia que tinha uma moto, não, velho Só é meio difícil de controlar e tal, mas é bem útil Caraca Olha isso, eu tô a 60km por hora, moleque Eu tô voando Calma aí, tem que tomar cuidado pra não entrar em nenhum lugar que eu não deveria entrar, né Senão a moto vai ficar presa em algum lugar Bom, eu acho que eles não tão pela cidade, mano Aparentemente, não Onde a gente tava? O Xim tava naquele... Na verdade, cadê o Xim falando nisso, né Depois do meu treino com o Usk, eu não vi mais o Xim Caraca, eu tô virando bom nisso aqui, tá Nada Mais pra frente aqui também, nada Caraca, eu tô, mano, eu tô virando bom na boleia da motoca, mano O pai é bom demais de moto, mano Opa, e aí rapaziada, fala a verdade aí, Raio Opa, e aí, né E aí, de boa, cara? Gostou da moto? E aí, como é que você tá? Noto da hora É, gosto da hora Pera aí, que barulho que a gente tava ouvindo Ah, você tava ouvindo minhas derrapadas pela cidade? É, ué Você também tava ouvindo, Terácio? Então, eu tô procurando pelo... pelo Ajax Opa, calma aí, o que foi? Achei um pouco suspeito, não sei quem é Eu vi uma pessoa no fundo da escola, no campo Ah, tá, beleza Olha só, Raio e Terácio Recomendo que vocês nem vão pro fundo da escola Porque agora vai ser uma batalha que vai ser resolvida a base de tiro e porrada Ah, interessante Eu soube que você se vingou, né? Mas tu sabe que tu cutucou um maluco, né? Tu sabe que tu cutucou um louco, né? Eu sei, eu sei bem disso, relógio Eu sei do que eu tô fazendo Parar a moto aí, mano Obrigado Eu sei que eu cutuquei um maluco e tal Mas, mano, não era necessário, tá ligado? Eu não ia deixar passar batido O cara me matou usando uma arma, mano Eu não ia deixar passar Então Você não mostrou os trunfos pra ele, né? Oi? Claro que não Não mostrou Eu já entendi que cada um é de uma gangue na sua gangue É o quê? Você é o Mike e ele é o... Ah, claro Ele não tem roupa Pera, por que que os dois tem roupa diferente? É o que eu tô falando Ah, tá Eu uso uma outra calça Vocês têm o sapato preto? Cara, eu nem uso tênis, mano Eu costumo usar o pé pra chutar cara Então eu não uso tênis Ó, da hora Deixa eu ver isso aí, hein Dá um soco aqui com isso Com o quê? Com o meu... Com esse negocinho que você tá usando Eu tenho um parecido Deixa eu ver Ah, é poderoso também isso aqui de se usar, hein? Só que desgasta rápido Sim É bem poderosinho Eu vou usar por... Só pra uma pitilha dessa aqui, ó Ah, você tá usando faca agora? Isso aí a gente só puxa se o cara puxar A regra é clara Ah, tá Entendi Deixa eu ver mais um soco Desse soco inglês aí Tente aí Só que eu tenho a arma mais poderosa do mod na minha mão, cara Olha aqui Caramba Olha aqui a arma mais poderosa Quando eu pego o crítico é forte pra caramba esse soco inglês Esse soco inglês é muito forte, mano Aqui minha arma mais poderosa, né? Ah, um ovo Um ovo É, cara, esse aqui é potente Como é potente, tá? Quase matou Olha aqui Mostra aí Que isso? Nossa Nossa, foi no crítico isso Ah, é Por que você gosta de me bater, velho? Mano, é porque tu tá no meio, cara Ele deixou O raio mesmo testou em você Eu achei que podia testar também Eu queria estar te pancado agora, né? Foi mal, mano É que o raio testou em você Eu achei que tava liberado, tá ligado? Você tá bem tank e tal Você tá forte, mano Tá mais forte do que a primeira vez que eu te vi, velho Talvez até agora você rivalize com o Usk Então, agora que você vê meu cabelo Comecei a mudar também Descoloriu, né, mano? Parabéns É o quê? É... Restart o nome do seu grupo agora? Ele só vai evoluindo de... Não, não, não Daqui a pouco eu me ia chorar também É, aí seria um problemão Bom... Eu quero ver um negócio também Ô, Usk Oi Experimenta Você e o Terasa Eu quero ver Ok, tá bom Eu acho que ainda o Usk ganha Não sei Ah, bom É É É Mas se eu tentar acertar um crítico Dá muito dano Eu vi isso na pele Ainda mais com essa merdinha que você tá usando Mas, bom Na nossa batalha não vai ser isso não, né? Eu só uso o que vocês usarem É, então a nossa batalha vai ser pura porradaria Tá tranquilo, então Vai ser justa Bom, eu tenho que ir lá pra trás da escola Parece que eu tenho alguns assuntos Que tão lá atrás da escola pra resolver De vocês depois Ó, novamente dizendo Não se aproximem, mano Vai ser perigoso Ah, vou assistir isso aí Não Assiste de longe, então Não, nem de longe É de piso, não Vamos lá, Usk? Vamos Tá, a entrada é esconderçada do outro lado Meu Deus, calma Boa, gente Cuidado aí pra você não bater em mim, mano Como que eu vou dar seta? Eu tô fazendo drift Cara, porque você tá indo pelo... Meu Deus, meu Deus Vocês estão... Calma Aqui, você diz? O que que tem aqui? Foi ali pra trás, mas eu acho Ali Ah, aqui atrás? Ah! Então parece que você meteu as cara, covarde Agora foi rejeta de motinha Power Ranger, mano De motinha E aí? Meteu as cara? Vai quanto? Vim pro soco Opa Já que... Ah, olha Tem mais um, né? Agora é verdade Tem você e o... E o teu parceiro aí Ô, Usk Oi Já sabe, né? Já Beleza Vamos pro lugar mais reservado Agora não tem arma, não Seu covarde Ah, você não tem arma, não? Mas não vai dar um pau Não sei Você que não tem É, eu não preciso disso Eu te dou um coro, mano Eu tenho duas coisas Eu tenho dois deles Ah, na faca Agora não adianta mais tua faquinha contra mim, não, irmão Ah, quem disse que eu vou na faca, rapaz? Você tá de sacanagem Você vai usar uma arma na nossa batalha de novo, né? Beleza, então Eu tenho uma solução pra isso Olha que treino é isso, Zé Eu treinei pra isso aqui, amigão Oi E eu não vou te bater com isso aqui Pode ficar bem tranquilo Eu faço questão de usar isso aqui só pra me defender Vou te bater com a barrinha Não tem problema, não É o quê? Não tem problema Você acha que eu posso usar, então, a minha katana contra você? Não, você não vai pensar em correr, né, Jax? Não vai adiantar Essa moto é minha Não, não Essa moto é minha, amigão Essa moto é minha Você não vai conseguir correr com a minha moto Você não vai conseguir correr com a minha moto Ah, que merda Explodiu a minha moto, mano Tá de sacanagem Pô, se eu soubesse que essa katana era tão forte assim Eu não tinha batido nele na katana com a... Ah, ele pô, apareceu Eu não tinha batido nele com a katana com a moto, velho Em cima da moto, pô, é muito forte a katana, velho Nossa, de fato, o Husky me deu um presente muito grande Ué, voltou pro segundo round, amigão? Fechou a arma? Quer vir no soco? Quer vir no soco? Desistiu? É, tomou um pau aqui, os que eram esperados Tentou usar a merda da arma dele Viu que não tem... Viu que não tem nenhuma efetividade essa bosta, mas... E aí? Desistiu? É, foi a explosão da minha moto, que esse bosta subiu em cima pra tentar roubar E aí, amigão, vamos no segundo embate agora, no punho? Ou o gato comeu sua língua? Eu vou continuar então, né? Eles vão continuar É, bom, pode ir, pô, eu tô afim do segundo embate com a Jax O Jax vai ganhar, o Jax vai ganhar A Jax vai ganhar Cara, só se for usando uma minigun da próxima vez E aí, amigão, vamos batalhar ou eu tô com medo? No soco? Ai, agora eu vou lutar, sério, não tem jeito, né? Vai usar essa merda aí, beleza? Então eu vou no punho com você Já viu que a arma não adianta, né? Ai, ai, ai Uma faca contra mim não vai ajudar muita coisa, não Eu consigo desviar Mas beleza, vamos lá Tá bom, desvi então, desvi então Ah, tá começando a machucar, né? Sim, dá dano, claro Nunca falei que não ia dar dano Mas eu consigo desviar, como foi que eu falei E aí, amigão Vai continuar com essa merda aí? Vai trocar no soco nunca? Hein? Que soco? Sou bobo, rapaz Hein? Cadê você? Você é covarde isso sim, velho Você é muito covarde Você é muito covarde Você é muito covarde Tá bom, já que você vai usar essa merda Não, não, mas aí cadê? Cadê a ideologia de não usar arma? Ah, beleza, tá bom Demorou Seu fracote Cara, aparentemente o Jax com uma faca Ele é melhor do que com uma arma Pelo que eu pude perceber Eu tenho que tomar mais cuidado Porque já me deixou com pouca vida umas duas vezes Ah, você é muito fraquinho Você é muito fraquinho? Você só tá tanqueando Era pra me ter puxado Era pra me ter puxado desde o início Minha faca Confesso que você dá mais trabalho usando uma faca mesmo Parece que combina mais com você Do jeito de ser sujo Eu sou tipo açougueiro Não quando cai no combo, né? Opa Quando cai no combo você não é açougueiro de merda nenhuma, né? É, aparentemente Cai no combo você não é açougueiro de bosta nenhuma, amigão Você acha que eu não dou combo também só porque eu uso uma faca? Ah, sim Acho que você não sabe lutar porque você usa uma faca Você que é burro que não usa Mano, eu sou justo, velho Por não usar uma faca Não O que que a sua justiça te traz? Me fala, o que que você ganha? Usando uma faca Beleza, então Eu ganho força Você só ganha ideais Demorou Mano, assim vai ser mais fácil de bater nele Assim vai ser bem mais fácil de bater nele, velho Sabia Poxa, peguei um ovo? Peraí Ótimo Parece que funcionou Não entendi qual foi o do ovo Mas eu ganhei um ovo Na hora que eu ganhei um ovo eu consegui dar três críticas nele Eu acho que o ovo me deu sorte Valeu, galinha Ué, tem alguém assistindo ali de cima Ué, cara Mas o que que os dois tão fazendo ali em cima, mano? A batalha inteira Eles ficaram observando ali de cima Ah, então você gosta de farmar, né? Peraí, de onde vem essa merda? Esse bosta tá na minha mob farm? Esse merda Esse merda foi parar na minha mob farm? Não é possível A única coisa que ele falou de farm A única coisa que tem a ver com farmar é isso Nossa, mas eu tô muito longe Como que ele já tá lá? Puts, verdade O spawn é ali no meio, mano Não acredito que esse merda vai fazer alguma coisa lá, velho Não, não é possível Não, não é possível Que o Ajax é tão sujo assim, velho Que vai explodir um... Não Ele não deve ter um AC-4 Não faz sentido esse cara ter algo assim, velho Bem, olhando bem Até que faz sentido É o Ajax, ele é sujo Mas não faz o menor sentido Ele deve tá blefando Ah, agora eu vou cortar seu pôr assim, né, mano? Que? Ai, agora você sinta o poder do Ajax Então você conseguiu uma merda de uma C-4, seu bosta? Ah, agora eu vou também, seu otário Não, não é possível que ele estourou tudo, velho Se ele estourou a parte... Tem uma C-4 ali ainda Ele estourou a parte inteira de cima, velho Caraca, isso aqui vai dar um trabalho agora pra reconstruir O Ajax é um bosta mesmo, né, velho Mas ele é um bosta burro Porque ele não soube nem estourar direito Se eu pegar os blocos, eu consigo construir Nossa, que moleque miserável, velho Ainda tem mais duas C-4 ali Será que tem como arrancar uma C-4? Se o Husky ver isso aqui, ele vai ficar mais louco do que eu, cara Eu tenho certeza Tem como remover? Ah, legal Não tem como remover essa merda Tá de sacanagem Nem com uma picareta? Meu Deus Não! Ah, aí tá de sacanagem, mano Eu fiz errado Não tem como parar, não? Ah, aparentemente não Não tem como parar, não É vazada aqui Porque agora piorou tudo de uma vez só Ah, que merda Não tem nem como desarmar essa bosta Enebafu, enebafu Você pensou que acabou, enebafu? Você não vai recuperar nada nessa sua farm Pronto pro segundo round Será que não tem como cancelar essa bosta? Você é muito verme, mano Você é muito covarde, moleque Tu é muito covarde, mano Sinto o poder do grande Ajax É um sujo contra as armas que você usa, né, moleque? Pode ficar com a sua força aí Se eu não te ganho na faca E se eu não te ganho na arma Eu te ganho na bomba Enebafu O que que é o Ajax que vai nessa cidade, rapaz Você tá pensando que é quem? Você é o bostinha aí, ó Faz alguma coisa comigo Eu tô aqui na sua cara Eu te desespero E pro cê aqui Tá ligado que se eu descer Eu vou te dar um pau de novo, mano Vem aqui, ó Vem aqui, ó Cadê, cadê, cadê Cadê? Tô vendo ninguém, não, ó Seu bosta Eu sou o deus na velocidade Mano, que moleque verme, véi Que moleque verme Tu é muito verme Tu é muito verme Cadê? Você acha que corre mais rápido que eu, é? Meu irmão, você só é bom na faca Você só é bom na faca Tu só é bom na faca, Jax Tu só é bom na faca Tu só é bom na faca Eu sou o deus na velocidade Não cansa de correr, não É um covarde mesmo, né, mano E aí? Não vai vir batalhar, não? Eu treino todos os dias Pra ser o homem mais rápido do mundo Você me desculpa Ai, grande, Jax Mano, nem vale a pena, véi Papo reto, nem vale a pena Eu tenho que descobrir um jeito De tirar aquela outra C4 Que tá lá Mas eu não vou conseguir construir nunca Uma mob farm lá de novo, véi Só pode tá brincando com a minha cara Com isso, né, véi Só pode tá brincando muito com a minha cara Como que esse cara conseguiu a merda na TNT? E aí? É, descobri que o Jax tem C4 Como assim? Muito C4, pelo visto Ah, como assim? Vem cá, me segue Eu vi, eu vi já Ah, tá, você entrou já, né? Ah, tá, então Inclusive deve ter uma ali em cima ainda E não tem como defusar Uma dica pra vocês, tá? Não, ele estourou as duas Esse moleque é um bosta, mano Ah... Ele é doido, cara Ele é doido, cara Ele é entardado Doido? Cara É, então Eu acho que deu pra ouvir a cidade inteira, né? Ele gritando Esse bosta, mano Como é que pode isso, véi? Onde que ele arranjou um C4? Nem tem pra vender no trocador Cara, ele deve... Sei lá, mano Ele tinha uma pistola mesmo no primeiro episódio, cara É, faz sentido Ele deve comprar um lugar fora da cidade Algum lugar fora da cidade Que vem de uma C4 Uma bomba É, eu acho que isso é um problema mesmo Bem que você me avisou antes Falei que ele era doido É, ele é louco Ele é mais louco do que eu pensei Eu não sabia que ele mexia com explosivo Mais firmeza Você tá ouvindo isso? O que foi isso? O que é isso, mano? Mano, isso não é uma bala de pistola Isso é um sniper, eu acho Mano, tá sendo um tiro aleatório Dá pra ouvir pela cidade inteira Ele tá vindo lá da frente É, galera Parece que agora As armas vão ser um grande problema, né? Mas, na real, acho que a gente vai ter que dar uma unida aí, ô Raio Vamos deixar nossa treta na final Pra depois de resolver esse problema com a Jax? Beleza Beleza, então a gente se vê Eu vou conversar com o Usky Pra gente pensar em alguma estratégia Eu passo pra você depois Como que eu vou matar um cara Que tem uma sniper Uma bomba Uma pistola E eu sei mais lá o que Que esse boss deve ter, véi E o pior é que eu nem sei onde é a base dele Cara, eu vou ter que discutir alguma estratégia com o Usky Primeiro eu tenho que achar o Usky, né? Porque o Usky tava brigando com o maninho Depois dessa briga eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu vou ter que achar o Usky em algum lugar por aqui Ah, Jax é um bosta mesmo, viu, cara? Como que ele conseguiu algo que nem aqui tá? É um bosta mesmo, cara Cara, esse cara é um bosta de fato Ele é uma merda, mano Caraca, que cara desgraçado Ele estourou meu mob farm inteira, véi Nossa, sabe quem vai ficar mais bravo do que eu com isso? Talvez o Usky Porque o Usky que tava usando muito bem aquela porcaria Ah, você tá por aqui? Ah, você tá aqui fora Agora eu vou ver outra coisa preocupante agora Ah, é? O leãozinho, ele fugiu, sabe? Sei Daí, você ouviu um tiro meio alto? Ouvi de sniper Não era mesmo Era o quê? Era uma outra C4 Outra C4? Outra C4 Eu escutei a explosão lá Eu tava ali perto Não era muito longe a base deles ali Mas aquela explosão Mas quando eu vi Eu quase fiquei surdo Foi muito alto Foi gigantesco a explosão Tenho medo que eles tão preparando Bom, bom, bom A gente vai ter que pensar numa estratégia Você sabe que eles têm uma base? Isso, eles têm uma base? Sim Então vamos Já guarda essa informação E vamos discutir uma estratégia Que a gente vai ter que conversar com o Raio Porque agora a gente vai ter que unir as duas gangues Uma gangue só contra explosivo Arma e tudo que vem Não vai ser o suficiente não, cara A gente vai ter que se unir Às vezes eles não conseguem ter mais armas Do que só aquela arma do Ajax É Percebi Eu não vi eles com outras Mano, eu acho que eles têm que sim Pra ser bem sincero Vamos discutir uma estratégia em algum lugar E convidar o Raio pra essa reunião também